Vamos dar a vacina em Rebeca. Rebeca tá aqui, dormindo. Meu marido me sequestrou. Meu marido me sequestrou, gente. Eu achando que eu tava indo pra Itaboraí, eu tô indo pra Teresópolis. E olha a cara de sono da pessoa que não dormiu direito. Paradinha obrigatória aqui, paraíso das plantas, na subida da Serra de Teresópolis. Hoje dá pra ver bem o dedo de Deus. Vamos lá, Beca, ver as plantinhas com a mamãe? Tá sol agora. Tá sol, né, filha? Vamos lá ver o que que é. Tomou vacina, né, princesa? Uma em cada abraço, né? Mas é pra não ficar dodói, né, meu amorzinho? É. Eu também já sou, sabe por quê? Porque eu tava doente. Não tava não, filha. É pra não ficar. Vem cá, mamãe. É pra não ficar doente, né? Passear aqui comigo. Você vai lá com ele? Escolher os aqui. Vê se a gente acha alguma coisa diferente, né? Os de Pladena. Vamos ver só de curiosidade. R$ 32,90 de Pladena aqui, ó. Tem da amarelinha. Essa amarelinha da folhinha mais arredondada, ó. Tem uma outrazinha aqui. Deixa eu ver qual é ela. Bonitinha. R$ 49,90 a florzinha. Como é que é o nome? Loropétalo. Uma coisa assim. O sol tá forte aqui também, gente. Achei que ia tá mais fresco. Mas o sol tá bem forte. O ganvilhe. O tamanho dessa Jade aqui. Que grandona. Aqui tem aquela bonita. Deixa eu ver o nome dela. Que eu esqueci. R$ 119,00, ó. Que ela vai pendendo. Bem durinha ela. Toda durinha. Mudinha de morango. Deve ser do morango grande. Que é bem grande a folha. Pimenta eu tô molhando. Eu já semeei um monte de pimenta lá em casa. Agora tamo aqui dentro. As azalés R$ 32,50. A gérbera. Tem sempre gente querendo ver as gérberas, ó. Tá R$ 29,90. Um trouxe. Um vasinho de fibra. R$ 139,50. Aqui tem os vasos muito bonitos. Muito bonitos. Eu amo esse estilo aqui, ó. Esse aqui. Oi, meu amor. Só não pode botar mal em nada. Eu tava achando uma inveiscemente. Vê as sementinhas. Vê as sementinhas. E aí viemos almoçar nesse restaurante aqui que a gente sempre vem, em Terezópolis, que é o Viva Itália. Aí estamos aqui esperando, porque hoje está cheio. Tem uma arquitetura muito bacana, a Beca ali. Olha que bonitinha a fonte. Aí aqui tem uma sorveteria de cafeteria, é tipo um castelinho, muito legal. A Beca está aqui com as moedinhas dela, vai pagar o moço, Beca? Vai? Aí tem um cara aqui que faz shiatsu. Bem gostosinho. Estamos aqui esperando a nossa comida, né, Beca? Aí tem um cara tocando piano. Ah, para de bobeira. Mas aqui é muito gostoso, muito. Foi comida deliciosa. Temos fome. Né, Marido? Tava embaçado. O Marido fez surpresa. Tava embaçado. E lembrei de gravar para vocês antes de destruir o prato, né, gente? É um risoto de camarão com tomate seco e zutini. Delícia. Outra coisa que eu vou embora sem fazer aqui é visitar a casa de boneca. Barreira de uva aqui bem grandona. Que é do lado do restaurante. Tem essas mesinhas assim, ó. Esse viveiro lindo que ela tem. Olha que viveiros lindos. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda essa peça. Lindo demais. Tem muita coisa linda. Fora que o cheiro da loja, gente. Uma coisa de louco. Eu sempre compro um sachêzinho aqui para botar no armário de Beca. Toda vez que eu venho aqui. Porque ele é delicioso. São esses kitzinhos, ó. Vou ver se está indo aqui. Eu compro para a Rebeca. Tem os sabonetes, ó. Aqui o valor. Filmar essa parede aqui. Está linda de papelaria. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha esse aparelho de chá. Que coisa linda. Linda. Esse aqui também está linda. Aí, ó. Sempre tem um tema aqui da época, né? Aqui linda os bolhos. Aí, aqui tem um ateliê de costura. Na casa de boneca. Olha o Lavalo. Que lindo que ele é. Lindo demais. Ai, que lindo. Essas peças. Irlanda, que eu vou mostrar para vocês lá por fora. Que lindo esses bolhos. As gaiolas penduradas. Que lindas. Essa loja aqui é linda demais, gente. É cara, mas para a gente olhar não paga, né? Eu sempre compro é um sachêzinho para botar no armário de Rebeca. R$31,90. Que já é bem caro, né? Mas olha que lindo esses corações de madeira, gente. Gente, que encanto. Olha. Que coisa mais linda. Eles sempre tem coisas muito diferentes aqui. Agora estou aqui do lado de fora para mostrar as coisinhas aqui da vitrine para vocês. Mas é muito lindo. Vamos pedir agora um cafezinho moído na hora. Moedou ali manual. Uns cafezinhos. Aí um calor, gente. Mais um calor. E do nada começa, ó. Uma chuvinha deliciosa para refrescar. Peraí, não vem não. Fica aí. Um cheiro subendo. Não é? Delícia. Oi. 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 Música Gente, do nada uma chuva e a gente está presa aqui, Beca, o papai conseguiu pegar um coelhinho na máquina, né Beca? Cadê? Ó, na máquina ali, ó. Cadê? Mostra. Conseguiu, né Beca? O papai pegou, ó. É, não filmei, eu tinha que ter filmado. Aí estamos presos aqui no Shopping do Alto, nessa chuva. Nem sombrinha dá vazão. Olha o solzão. Solzão, gente, e a chuva, ó. Olha isso. Que doideira. E aí, esperança de ir mais um Garden, ó. Acho que a gente não consegue mais agora, gente. Ó, muita chuva, muita chuva. Estou já olhando os tapetes ali, pensando o que? O tapete que vai botar na cabana ali, enroladinho. Isso daqui. Gente, voltando pra casa, gente, depois daquela chuvarada toda, olha que coisa linda que está o céu. E o dedo de Deus é pra ver inteirinho. Olha, peraí, dedo de Deus. Está linda. Cheguei agora, meus amigos. Tomei um banho. Aí vim aqui mostrar pra vocês umas blusinhas que eu comprei, que eu sei que vocês gostam. De ver, porque eu gosto. Já estou até vestindo uma, ó. Blusinha básica mesmo pra gente usar no dia a dia, né? Vocês vão ficar bobos com os preços, gente. Aí estiquei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tudo com malha bem gostosinha, bem fresquinha. Vocês viram que eu mostrei pra vocês que está comigo. Então, comigo tem uma. Com essa verdinha aqui, duas. Essa aqui, ó. Branquinha, calcinha de oncinha, três. Essa aqui, lilásinha, quatro. Essa aqui, cinco. E essa aqui, seis. Essa aqui foi a mais cara de todas, gente. Com essa alcinha aqui mais fofinha, né? Foi vinte e cinco reais. E todas as outras cinco, foram vinte e cinco reais todas elas, gente. Ou seja, eu comprei seis blusas. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis blusas por cinquenta reais no shopping do Alto Interessópolis. Que maravilha quando a gente faz umas comprinhas assim, né, gente? Roupinha básica mesmo pra botar no dia a dia, ó. Aí, eu queria mostrar pra vocês. Não sei se vocês gostam desse tipo de comprinhas, né? Vocês me falam aqui se vocês gostam de ver tudo que eu compro. Que aí eu continuo mostrando aqui pra vocês. Aí, comprei também o sachêzinho. Não tinha do que eu costumo comprar lá, né? Do que eu uso normalmente. Aí, comprei esse aqui lá na Casa de Boneca. Custou trinta e um e noventa. É um pouquinho caro, gente. Mas é um cheirinho que dura, sabe? Esse aqui é de bambu, né? Bambu. Mas é uma delícia. Gente, que delícia. Espero que vocês tenham curtido esse passeio comigo, né? Com a gente. Comigo, meu marido, minha filha. E é isso aí, gente. Grande beijo. Você que não se inscreveu no canal, já é esquecendo. Se inscreva, gente. Curte. E ative o sininho pra vocês não perderem. As novidades que estão vindo por aí são, ó, muitas. Grande beijo e até o próximo vídeo.